Neste domingo o time coloca o retrospecto à prova contra o Curitiba no estádio Couto Pereira. Vitória fundamental para continuar na briga pela liderança. A equipe paulista treina neste momento no CT Joaquim Grava. O repórter Flávio Ortega acompanha tudo de perto e traz ao Sport Center os últimos detalhes. Tudo bem Ortega, onde você está? Eu sempre olho aqui, mas é aqui que você está. Tudo bem, boa tarde. Tudo bem André, Nardílio, boa tarde a todos. É isso, falo aqui do centro de treinamento do Corinthians. Neste momento finalzinho da preparação para o jogo de domingo. Preparação que começou com o descontraído do rachão. Nós tivemos aqui muita movimentação com uma visita ilustre. O Joseph Jackson, o pai do Michael Jackson, o rei do pop, esteve por aqui. Gosta muito de futebol, recebeu camisa, chamou muito a atenção dos jogadores. Mas o Tite ficou preocupado mesmo com a formação do time, em ajustar os detalhes porque a equipe pode ser líder do campeonato. Tanto ao que não acontece desde as primeiras rodadas, quando ainda estava muito equilibrado, né? Todo mundo com três, seis pontos. O Corinthians tinha começado bem com a vitória contra o Cruzeiro. Mas agora, já com uma boa parte do primeiro turno, o Corinthians quer voltar a ser o principal líder do campeonato de forma isolada. Para que isso aconteça, tem que dar uma secadinha no Atlético Mineiro, né? Que no sábado à noite joga contra o Figueirense. E é um pouco difícil. Mas também contar com um ataque que funcione fora de casa. Porque a defesa vem muito bem, é a melhor do campeonato. Oito gols nesse momento. Defesa, que não terá o Gil. Aqui atrás nós temos o Gil treinando com o Felipe e também o Cássio. O Cássio ainda é dúvida, mas o Cássio fez toda uma semana de preparação. Sente dores na coxa esquerda. Mas como hoje trabalhou normalmente, tudo indica que possa ser confirmado pelo Tite de volta ao gol do Corinthians. E num outro ponto, num trabalho de levantamento de bola para os zagueiros, o Gil está suspenso. Está fazendo esse trabalho ao lado do Felipe, mas é o Edu Dracena quem deve compor a zaga do Corinthians. Porque o Gil recebeu o terceiro cartão amarelo. No meio de campo, uma outra novidade. Volta o artilheiro do time no campeonato. Jadson cumpriu a automática contra o Atlético Mineiro e vai reforçar a equipe contra o Coritiba. Então o time terá a volta de seu principal articulador e passador. 14 assistências do camisa 10 em toda a temporada. Fora de campo, se o Tite está satisfeito com o rendimento da equipe dentro de campo. Fora dele, ainda espera pelo centroavante. O Wagner Love é bastante cobrado internamente e criticado pela torcida. O Corinthians já se chegou a um acerto de números com o Jonatas. Mas o grande problema do ex-jogador do Elche da Espanha é o seu empresário. Que quer vender parte dos direitos econômicos do jogador. Ou receber uma grande quantia de luvas à vista. Como o Corinthians não tem dinheiro nesse momento. É o único entrave para o Corinthians anunciar o novo centroavante. A definição deve ficar até a próxima quarta-feira, segundo a diretoria do Corinthians. Volto com vocês aí no estúdio do Esporte Centro. Um grande abraço. Muito obrigado, Flávio Ortega, ao vivo do Corinthians.